A CIDADE NO BRASIL Eu era uma criança quando você apareceu Um jeito simples e um olhar profundo Um semblante sereno que acalma o mundo Que mundo pequeno E o tempo passa, mas nem tudo muda O brilho em teus olhos, minha alegria oculta A tua voz tão doce, teu sorriso manso Meu jeito acanhado, cedendo ao teu encanto É assim Pra mim É a tua forma rara, rara Chega e paira E minha mente dispara Para A tua imagem brilha, baila Fala e paira E minha mente dispara E cala A tua imagem brilha, baila E minha mente abona E a tua imagem brilha E a tua imagem brilha, baila E a tua imagem brilha, baila